Ó, eu vim de lá, da favela, cotidiano complicado Tá se crescendo roubo e guerra, e o certo agindo do errado Isso que tô falando, do mano de parda, que teve educação que é fundamentado Ganhou o poder e a arma de fogo e me deu a escolha de pagar o ser forjado Eu sei que é errado, mas nasci e vivi vendo tudo isso E na escola nem o mais estudado consegui explicar o porquê do racismo que eu tô sofrendo Mas senhor, por que tá me batendo? Mas senhora, por que tá escondendo? Nem me explica, eu não tô entendendo, por que sou medido sempre onde chego? Por que tão rindo do meu cabelo? Por que a branquinha me olha estranho? Por que ela acha que preto é feio? Mas senhora, por que que eu não nasci branco? Se até na escola a professora Solange me olha com ódio e descaso Por que só filho aprendeu uma vaga pra mais pretinho privilegiado E ela que disse na sala falou, cota é desculpa pra ser vagabundo Preto e branco é a mesma coisa, e o racismo é desculpa pra tudo Saí da escola educado por ela, e revoltado com tudo que vi A vida é a corrida, tem o preto e o branco, e a largada é a mesma vida Mas aí, professora, hoje estou e cheguei aqui em cima E chegando aqui encontrei menos preto e muito mais branco do que eu gostaria Professora, me explica por que só tem branco no espaço de pessoa rica Por que o branco é o cara que grava? Por que é o branco quem me entrevista? Por que é o branco quem me contrata? Por que é o branco quem administra? Por que o rap é cultura de preto e o branco que fala e a moda dita? E por que normalmente o cara preto serve e o cara branco é quem manda? E por que que meu papo é pra preto e as baladas que eu canto? Só tem gente branca? Mas se o preto e o branco é igual E mais da metade do Brasil é preto? Por que no jantar com mais de vinte ricos? De todos os ricos sou o único preto Ó senhor, nos guarde por favor, olha e vigia os nossos caminhos O uso dos espelhos sempre racionais, pastinha incentivar não tá mais servindo Ó menor, me escuta que eu tô na luta pra não ser bandido Investe o tempo no seu talento pra que a família tá sendo servida É isso